Bem-vindos a mais um vídeo do canal Incrível Saber. Hoje vamos falar dos grandes erros da construção civil. Alguém construiu em cima do trilho do trem. Não tem problema. Tem gente que consegue andar com duas rodas com carro? É só fazer a mesma coisa com o trem. Ainda não descobri por que é tão importante alguém observar tão de perto a parte de trás desta placa. Bom, quase que deu certo. Quem sabe eles não acertam na próxima ponte? Ainda não descobri para onde leva esta escada. Acho que esqueceram que o objetivo da rampa de acessibilidade é proporcionar acessibilidade. Eita, acho que isso não vai dar certo. É bom que você seja bem magrinho para subir por esta escada. Gente, esta escada é para chegar no teto. Todo mundo quer subir na vida. Essa garagem é perfeita. Desde que você tenha apenas motos. Desafio total. Primeiro é conseguir entrar e fechar a porta. Depois é sentar no vaso e não conseguir ser visto do outro lado. Olha, o motorista que subir e descer todo dia essa rampa é fera. Podem contratá-lo para dirigir o seu carro. Definitivamente algumas pessoas não estão entendendo o conceito de reciclagem. Isso sim que é gostar de animais. Construir uma varanda só para os passarinhos. Sabe quando a aluna esquece um lápis, uma caneta ou outro material escolar em casa? Pois é. Neste dia, o construtor esqueceu a régua de nível. Por favor, não esqueçam suas ferramentas de trabalho em casa. Gostei muito dessa garagem. Estou até pensando em construir uma igual. Depois dou um jeito de comprar um helicóptero para estacionar nela. Olha, bem pensado. Já construíram a escada para limpar a janela. Este banco é exigente. Não basta ter cartão. É preciso também ter uma escada. O vídeo de hoje serviu para descontrair e mostrar que as pessoas erram. É bem verdade que algumas pessoas erram muito mais que outras. Ou simplesmente não têm a menor noção do que estão fazendo. Mas é bom lembrar que todos estão sujeitos a cometer erros. Inclusive você. Não somos robôs. Somos humanos. Por isso, precisamos ser responsáveis. Nos preparar adequadamente para o trabalho a ser feito. E realizá-lo com sabedoria e planejamento. E se por ventura, ocorrer algum erro, não fuja dele. É nobre reconhecer o erro, assumir as consequências e reparar corrigindo as falhas. Isso mostra humildade, caráter e faz de você uma pessoa em quem se pode confiar. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Nos comentários, deixe sua ideia para o próximo vídeo. Quem sabe a gente não consegue fazer algo bem legal. Valeu! Um grande abraço e até o próximo vídeo.